Então fala galera do meu canal, beleza? Curte aí, compartilha aí Segue aí no canal aí no Youtube Aqui um Ganesé aqui, ó Macho Comprei Ganesézinho macho Que graça, né? 15 conto cada um, pessoal Casal Casal um, pessoal Casal um Casal um, pessoal Casal um É o casal um Fêmea tá ali dentro, ali, ó Fêmea tá aqui dentro Fêmea tá aqui dentro Fêmea tá aqui dentro Fêmea, ó Eu já voto, pessoal Vou pegar ela pra mostrar pra vocês Eu voto agora Pô, pessoal, eu votei de novo, ó Agora eu vou vocês aí de novo Curte e compartilha aí, pessoal Aí, ó Galinha aí, ó Ganesé A galinha Somera aí, ó Galinha aqui, ó Que preč 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 Vó« Vó«